É, pra vocês entenderem, tá? Numa atividade de longa duração, vamos lá, uma hora de caminhada, tá? Uma hora de corrida, enfim. O corpo, ele usa naquele momento que tá fazendo atividade física, ele tá usando a gordura como fonte de energia, tá? Ele tá queimando gordura naquele momento ali de uma hora. Acabou a atividade física, acabou a queima de gordura, certo? Então, uma hora de caminhada, você queimou uma hora de gordura. É, uma meia hora de gordura, porque tu começa a usar gordura a partir de uns 30 minutos, mais ou menos, tá? Beleza, então, a partir dos 30 minutos, você queimou ali em uma hora de caminhada, 30 minutos você queimou gordura, perfeito? Uma intensidade baixinha, queimou um pouquinho de gordura. Muito bom, parabéns. Beleza, aí, quando você faz um treino de alta intensidade, que é o que a gente faz, o que é um treino de alta intensidade? O seu batimento cardíaco, ele vai lá em cima, e aí no descanso ele baixa. Ele vai lá em cima, ele baixa, ele vai, ele baixa. O treino tem que ser bem montado, não é sair vendo Jesus aí voltando, que você não sabe o que você tá fazendo, não faça isso que não vai dar certo, tá? Aí, o que que acontece? No nosso treino, o corpo, ele não está usando, no momento do treino, nos 15 minutos do treino, ele não está queimando gordura naquele momento, certo? Ele está usando outra fonte de energia. Quando acaba o nosso treino, o corpo leva um... A gente leva tanto ele ao estresse naquele momento, que ele demora pra se recuperar um dia, dois dias, três dias. E todos esses dias após o treino, o corpo, ele continua queimando gordura, continua queimando gordura. Então, o que que você prefere? Fazer uma hora de atividade física e queimar gordura por 30 minutos, ou fazer 15 minutos de atividade física e ficar três dias queimando gordura? Qual que você acredita que é mais efetivo, que é mais eficaz pro emagrecimento? Queimar gordura por 30 minutos, ou queimar gordura por três dias? Fala pra gente aí, fala pra gente aí. O que que você prefere, queimar gordura por três dias, ou queimar gordura por 30 minutos? O que que é mais eficaz? O que que é mais eficiente pro emagrecimento? Primeiro, perder uma hora de atividade, fazer uma hora de atividade, ou fazer 15 minutos de atividade? Queimar gordura por 30 minutos, ou por três dias? Qual é o que vai dar mais resultado? Fala pra gente aí. É isso que muita gente não entende. É isso que muita gente não entende. Você pega o tipo de treinamento que a gente faz, e aí você faz um, faz dois, faz três treinos no mesmo dia, você quebra esse ciclo, você quebra este ciclo, entende? Quando você faz exercícios sem orientação, quando você simplesmente pega os treinos do dia e também faz um, dois, três por dia, primeiro que você não dá o seu melhor no treino. Porque se você fizer um treino bem feito, você não tem condições de fazer dois, três treinos, certo? Você fez três treinos, porcaria. E aí você para de queimar gordura, você corta esse ciclo de tá queimando gordura nos próximos três dias. Então, fazer mais atividade não é a melhor opção para queimar gordura e pra ficar com o corpo bonito.